A Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Liturgia das Horas do Apocalipse, nós estamos começando bem o dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia Espiritual da Sua Igreja Doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Paróquia Sagrada Fast Tours, a Paróquia da Sua Igreja Doméstica. Compartilhe, então, a nossa live de oração, que vai começar dentro de instantes, justamente aí para mais pessoas possam vir rezar junto conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e seja um missionário digital, divulgando tudo o que a Paróquia produz, inclusive levando aí também as mensagens aí do pessoal missionário digital que coloca no Facebook, naquela famosa página Família Sagrada Fast, que é aqui na nossa Família Sagrada Fast. O pessoal que publica lá é o pessoalzinho nosso aqui mesmo, são missionários digitais, produtores de conteúdo, e você pode ser missionário digital divulgador também. Aí ajude a divulgar, a levar a palavra de Deus, a boa nova. Jesus está voltando, mas é depois dos três de escuridão. Primeiro é o anticristo. Vamos rezar? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as seladas do diabo. Que Deus o repreenda. Pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração, meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar. Vós que veis minhas angústias, minhas lágrimas. Bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor com muita fé e muita confiança em Jesus. Legenda Adriana Zanotto A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de nove dias, alcance essa tão linda graça. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Jesus, tenho total confiança em vós e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instuístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renove e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras. E dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para de ser mais fiel do que até agora tenho sido, Escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará nosso louvor. Salmo 94, vosso louvor. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremos-no, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens. As suas ovelhas que ele conduz pela sua mão, ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. Quarenta anos estive virado contra essa gente, e dizia, o coração deste povo anda sempre extraviado. Eles não conheceram os meus caminhos, e por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje é página 282. Vamos ter que continuar sentadinho mais um tempo aí pelo jeito, porque ontem, né, o outro domingo não aconteceu, mas ontem quando foi fazer o curativo do dia, são dois por dia, né, tem que tirar a faixa, abar a perna, passar creme e tudo de novo, com antibiótico e colocar para a faixa de novo. E quando foi fazer o curativo do dia, estava assim, não até o joelho, mas estava começando a ficar a cor de rosa, até um palmo para baixo do joelho, que já não estava mais, né. Aí, né, em base da oração, né, pedindo ao Senhor, quando chegou de noite, no curativo da noite, aí deu certo, aí estava cedendo de novo, né. Mas isso não é bom e vá se entender, porque nos outros dois domingos que a gente está junto, desde o dia 2 de novembro de novo, né, não aconteceu isso. Então, vá se entender os mistérios do negócio. Também está fazendo 21 dias na injeção hoje, né. Então, na verdade, o que nós... Para você entender rapidinho, tá. O dia que mandarem você tomar a bisetácea, cada 30 dias, se o seu caso for grave, saiba que as pesquisas que a professora Mineiro fez na internet, sites médicos aí, ela dura durante 21 dias. Só 21, tá. A ação dela é 21 dias. Então, quando é um caso mais grave, não pode dar uma semana de descanso, tem que ir tomando. Tem até casos aí, o pessoal com aquelas doenças feias aí, que é a cada 14 dias. É doença veneno, é a cada 14 dias. Tá louco, não? Já basta esse negócio na perna? Nossa Senhora. Hoje é dia 282... Hoje é página 282, né. Hoje é dia 20 de novembro, São Félix de Valoá. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos a vaidade, o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai, e ao Filho o seu também. Ao Espírito, igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona, tu és o meu Deus. Salmo 15, versículos 1 a 7. Conserva-me, Senhor, porque eu esperei em ti. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus, porque não tens necessidade alguma dos meus bens, ao contrário dos ídolos pagãos. Ele fez aparecer de um modo admirável todos os meus afetos para com os seus santos que há na terra. Eles multiplicaram as suas enfermidades, os idólatras, depois correram aceleradamente atrás delas. Mas quanto a mim, eu não me ajuntarei nas suas reuniões para derramar o sangue, nem me lembrarei dos seus nomes, dos ídolos, para os tomar nos lábios. O Senhor é a parte da minha herança e do meu cálice. Tu és o que has de restituir a minha herança. As cordas caíram-me num lugar admirável e a minha herança é grandiosa. Eu louvarei o Senhor por me ter dado entendimento e até de noite mesmo me repreendeu e instruiu o meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és o meu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na Santa Igreja Doméstica. Nós então montamos aí o altar da nossa Igreja Doméstica e estamos aí seguindo em frente o caminho do Senhor. Há certo sendo perseguidos, sendo censurados, mas tudo isso só mostra que estamos no caminho de Deus. Fôssemos um bando de lunáticos aí, como tem uns que dizem, querem fazer crer, e não estariam nem aí com a gente, falar, deixa os loucos. Mas acontece que não é assim. Perseguem porque realmente a obra é de Deus e a obra de Deus é sempre perseguida desde o início. Porém, assim, quantos de nós realmente, como tantos santos, tem umas vidas de santos, não são todos também, mas tem umas vidas de santos maravilhosas aí, vidas de santos assim, que a pessoa desde criança guardou a pureza justamente lá da pia batismal, a pureza da pia batismal guardada a vida inteira. Que maravilha, né? Até o padre, ou biógrafo que ele pegou ali a biografia, traduziu e diz justamente isso, que ele nunca perdeu, nunca se perdeu nas ilusões da mocidade, nos pecados da mocidade, excessos da mocidade. Cada hora usa um termo diferente, enfim, mostrando que tem uma fase aí, que é muito fácil as pessoas caírem no pecado e etc. Então, eu queria dizer para você hoje o seguinte, muitas vezes a história sua pode não ser essa. A história sua pode não ser essa, que você entrou na igreja logo cedo, logo criança, e veio até hoje fiel a Deus, fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, provavelmente a grande maioria que não é essa história. Ou então você pelo menos sempre procurou seguir os mandamentos, você sempre esteve na igreja ou não. Tem pessoas aqui que nem sempre estiveram na igreja, tem pessoas aqui que saíram, voltaram, tem pessoas que não eram e entraram. Depende, depende da história pessoal do indivíduo. Muitas vezes tem questão aí até de gente que é criança ainda levada a ser consagrada aí para o demônio, para a seita, por aí vai. E qual é a culpa que a pessoa tem? Bom, nenhuma, porque o pai e a mãe levam, a criança vai, confiando no pai e na mãe. Outras vezes, quando chegou aí na idade adolescente, adulto, começo da idade adulta, vinte e poucos anos, abandonou a igreja e saiu da igreja por algum motivo, e veneno comunista não falta para que as pessoas saiam da igreja. De repente, até por curiosidade, visitou os seitas, ou até estava na igreja, mas olha só, estava na igreja católica apostólica romana, ou já estava aí uma parte tomada onde você estava pela teologia da libertação? Porque, nesse caso, quem é da teologia da libertação, está ali falando sobre coisas da teologia da libertação, já está excomungado automaticamente, porque isso tem a ver com o comunismo e ele já está excomungado automaticamente pela Santa Igreja. Não interessa se é fiel, se é padre, se é bispo ou se é papa. A lei é a mesma para todos, é automático, lá de sentença, então é automático, a pessoa é automaticamente desligada da Santa Igreja. Não precisa de sentença de ninguém, como já disseram para mim, mas cadê o papel de escamanhança? Então, tem papel. Normalmente, é automático, a pessoa automaticamente fez errado, se excomungou. Então, e depois, quantos de nós, lamentavelmente, não estivemos na Igreja Bergogliana no meio do cisma, sem nem saber o que estava acontecendo, não é verdade? Então, é assim, pode ser que você já tenha tido ídolos na sua casa de outras seitas, de outras religiões, mesmo achando que você continuava sendo católico. Pode ser até que você já tenha saído da Igreja e tenha ido para essas seitas aí, tenha tido ídolos na sua casa e tudo mais. O que interessa para nós, o que interessa para o Senhor, o que interessa para a Santa Igreja hoje, é que você está aqui. Você já deve ter feito aquela confissão bonita, se arrependendo de tudo isso, pedindo perdão ao Senhor, e se você se arrependeu de verdade, você já foi perdoado, vai comer o pão que o diabo amassou, como se fala? Pois é, vai cortar o saci como outros falam? Vai apanhar feio aí, porque o demônio vai usar isso contra você o resto da vida. Vai usar um monte de coisa contra você, que você aprendeu dessas coisas, inclusive o esoterismo na televisão, Nova Era, que você nem sabia que era isso. A poluição cultural em cima, e religiosa em cima dos católicos, é uma coisa louca, uma coisa impressionante, especialmente no maior país católico do mundo, o Brasil, maior país católico do mundo, pelo menos era, e aí o resultado, vamos atacar, então tudo isso não importa mais. O que importa é que você tenha se arrependido, bom, mas a culpa não foi minha, mas peça perdão a Deus do mesmo jeito, certo? E vamos para a frente, vamos olhar para a frente, gente, não é mais para olhar para trás, se olhar para trás e para os lados, não funciona, se olhar para trás no que já foi, você não pode mudar o que já foi, você pode pedir perdão ao Senhor, você pode se arrepender, aprender com seus erros, não cometer mais, mas mudar, você pode ficar 100 anos sofrendo por um acontecimento errado que você fez lá atrás, não vai mudar nada, você pode tentar consertar, de repente você não consegue consertar alguma coisa, com o Senhor você pede perdão, se emenda e vamos em frente, no mais é só sofrimento inútil, tem que ser prático nessas coisas, e além disso, com certeza você já deu fim nessas tranqueiradas todas, quem tinha essas porcarias aí, quem não deu fim ainda faz favor de dar, e pronto, vamos em frente, olhar para os lados, olhar para os lados também não é solução, é se distrair, é se distrair, se eu olho para um lado, eu vejo o mundo, se eu olho para o outro lado, eu vejo o mundo, sabe, nós vamos ver o que? Política, crimes, vamos ver aí o que a mídia quer que a gente veja, a mídia do anticristo quer que você veja para fazer a sua cabeça, não interessa isso para nós, o Senhor nos separou para Ele, nós somos santos, santos na Bíblia, são pessoas separadas por Deus, para Deus, eu falo isso há muitos anos, então nós somos santos, separados para Deus, para levar uma vida de santidade, ou seja, separados por Deus para Ele, para levarmos uma vida dedicada a Ele, o professor, mas eu trabalho aí, eu tenho meu emprego, então, mas de qualquer forma, vai levar uma vida para Ele, você pensa que é só ilimita, a pessoa tem que ficar em uma caverna lá o tempo inteiro, sem luz, sem internet, sem águia, sem chuveiro, não é isso, simplesmente levar uma vida para Deus, vamos seguir Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensina a pequena via, em tudo o que você fizer, oferecer ao Senhor, tudo o que você fizer, fazer bem feito, por mínimo que seja, lavar um prato, que seja feito com amor para o Senhor, especialmente as coisas chatas, no seu dia a dia, que você não gosta de fazer, bom Senhor, estou oferecendo para o Senhor, eu tenho que fazer isso aqui, mas estou oferecendo para o Senhor, e não vou odiar agora, porque estou oferecendo em sacrifício para o Senhor, dá para ser santo no dia a dia, dá para buscar a santidade na vida que você tem, então é isso, o segredo é esse, olhar para frente, porque o tempo é curto, o espaço é curto, e nós estamos obviamente atrasados na nossa conversão, então vamos enfiar o pé, vamos olhar só para frente, na direção do Senhor, como ensinou o Dom Bosco, São Dom Bosco, o meu segredo é olhar sempre para frente, na direção do Senhor, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente lê essas coisas de ídolos, não sei o que, tem gente aí que pode se sentir mal, nossa, já estive em umas coisas aí, então, mas isso era, isso foi, o Senhor chamou você para cá, o Senhor chamou você a conversão, entendeu, então automaticamente, você já está aí mesmo, com todas as burradas, ainda assim, o Senhor chamou você, então agora se emenda e vamos em frente, mas vocês já se emendaram, já a maioria, Evangelho, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, Glória a nós, Senhor, São Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13, disse-lhes mais, Se qualquer de vós tiver um amigo, e for ter com ele a meia-noite, ele disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu, acaba de chegar a minha casa, de uma jornada, e eu não tenho o que lhe pôr diante, e ele respondendo lá de dentro, disser, Não me sejas importuno, já está fechada a porta, e os meus criados estão também, como eu na cama, não me posso levantar a dar-te, e se o outro perseverar em bater, digo-vos que se ele não levantar-se, a dar-lhes, por ser seu amigo, certamente pela sua importunação, se levantará, e lhe dará quantos pães houver mistério, portanto eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá, e se algum de vós pedir pão a seu pai, acaso dar-lhe-á a ele uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á por ventura, em lugar do peixe, uma serpente, ou se lhe pedir um ovo, por ventura, dar-se-lhe-á um escorpião, pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem, palavra da salvação, glória a vós Senhor, que as palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, isso aqui é verdade, isso aqui uma vez, na minha vida de conversão, tinha uma diretora de uma escola que eu trabalhei, que era terrível, sabe aquela pessoa terrível, mas ou pessoa terrível, corrupta, pessoa, olha, que pegava no pé, e ela perseguia mesmo, um monte de professor, assim, uma coisa assim, terrível mesmo, ela não chegou, na cadeira, na direção da escola, ela chegou no trono, e aí ela se cercou das pessoas puxinhas em volta, aquelas que não prestavam mais, aquelas que, os piores, fez ali um secto em torno dela, e o resto, pode contar, sai da frente, porque vai pisar em todo mundo, e era batata, e ainda escolhi alguns expoentes ali, para pisar mais, para ficar claro, para os outros não põem a cara comigo, mas um certo dia, eu vi essa mulher, falando com a filha dela, no portão, que estava no carro, não sei se a filha deixou ela ali, eu estava saindo, minha aula tinha vencido, já tinha o horário, tinha vencido, estava indo embora, e eu vi, abrindo o portão dos professores lá, eu vi um quadro, assim, interessante, eu vi essa mulher, recomendando, preocupada com a filha, para a filha não correr, toma cuidado, não saia por aí imprudentemente, olha, cuidado, tal, tal, e estava preocupado com a filha, não estava falando de bater o carro, não estava falando com a filha mesmo, o que leva a gente a crer que a filha, ela é meio chegada a ser pé-chumbo, pé-chumbo ali, correndo para lá e para cá, e eu lembro que naquela época, naquela época, há muitos anos atrás, faz tempo essa conversa, e isso me confundiu um pouco, falei, está vendo, não é tão má assim, porque, final das contas, está querendo o bem da filha, se fosse uma pessoa totalmente má, 100% má, olha aí, não estaria preocupado com a segurança da filha, então, Jesus acaba de responder isso, claro, que cada vez que eu leio essa passagem, vou lembrar disso, Jesus acabou de responder isso, se vós que são maus, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que pedir, então, as pessoas são más, e sabem dar coisas boas aos seus filhos, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Pai que está no céu, é assim, a bondade infinita, a misericórdia é infinita, tudo que é bom está nele, nosso Pai nos ama, Ele ama, você entenda, teu Pai te ama, teu Pai do céu te ama, por isso Ele chamou você para a igreja verdadeira, para a igreja católica, apostólica romana, verdadeira, você estava lá, perdido na falsa igreja, trouxe você para cá, para a igreja verdadeira, para a igreja doméstica, falou, vem cá, você está procurando um lugar errado, eu não estou mais aí, eu quero estar na sua casa, bateu na sua porta, hoje preciso ficar na sua casa, não só hoje, até o fim dos tempos, tudo bem? você falou sim, e aí o Senhor agora está na sua casa, então meus irmãos e minhas irmãs, é claro que se a gente pedir, o Senhor vai nos atender naquilo que for bom para nós, e na hora que é bom para nós também, porque tem coisas que parecem muito boas, mas na hora errada é uma porcaria, é péssimo, coisa boa na hora errada é lixo, e coisa ruim na hora certa também é lixo, tudo é porcaria, o Senhor nos dá aquilo que é bom, o Senhor nos dá o que nós precisamos para a nossa caminhada, nem sempre vai ser aquilo que você esperava, mas é o que precisa ser para a sua salvação, o Senhor tem um único objetivo, a salvação da sua alma, Ele quer que você se salve, então Ele vai te dar sim as coisas materiais que você pede, dentro daquilo que você realmente vai precisar, nos momentos certos, Ele vai te dar sim para você continuar caminhando aqui, mas não esquece carrão de 500 mil, isso não existe gente, tem igreja que faz isso, isso é um absurdo total, o Senhor não é banco, não é aqueles negócios de cassino, máquina de cassino, que é isso, isso é falta de respeito, então entenda, o Senhor ama você, e Ele vai te dar aquilo que você precisa, só que aquilo que você precisa, muitas vezes é sim aquilo que você está pedindo, que você gostaria, pega uma criança, a gente que é pai, que é mãe, que é vovó, às vezes a criança pede um brinquedinho, você vai e compra para a criança, aquilo que ela queria, aquela felicidade, aí a criança fica doente, você vai lá e dá aquele xarapinho amargo, ela se esperneia, ela não gosta, mas é o que ela precisa, ela precisa daquilo para assarar, a nossa alma está precisando de um tanto de remédio amargo, para assarar, para terminar, de se converter, para se livrar, de todas essas coisas terríveis, essas brechas todas, que nos deixam aí justamente à mercê da tentação e do diabo, e o que o diabo quer nos levar para o inferno, o Senhor sabe como é que isso termina, termina com um demônio chegando na frente dele na hora do juízo, do seu juízo ou particular ou na hora do juízo final, o que acontecer primeiro, e lendo a lista dos seus pecados, para ele ir vindicando a sua alma, é assim que termina, está lá o julgamento de Santa Brígida, nós tivemos um vídeo, já fizemos até com ilustração e tal, para você entender, é assim que termina, é desse jeito, foi um julgamento de Santa Brígida viu, como o Senhor sabe disso, ele está se adiantando e já batalhando na sua conversão, agora você quer se converter, você quer realmente ir para o céu, está disposto a se sacrificar, está disposto a passar por tudo que precisa, realmente você pede ao Senhor a conversão, mas você está disposto a se converter, e passar por tudo que o Senhor te mandar de provação, para seu benefício, para a sua conversão, eu espero que sim, espero que sim, espero que não sejam só pedidos materiais, muita gente nem faz pedido espiritual, pede pela sua conversão diária, é um pedido importante, pedir ao Senhor pela sua conversão, pedir Senhor eu creio, mas aumentar a minha fé, pedir Senhor me fortalece a confiança em vós, não é feio pedir isso, ao contrário, o Senhor conhece seu coração, sabe suas deficiências aí na fé, então ao contrário, vamos pedir também graças espirituais, não só os materiais, porque nós precisamos de tudo isso, para essa caminhada que nós estamos fazendo, nesses tempos que são os últimos, e vai dar lá no final, com a volta de Jesus, não agora, agora é o anticristo, lá no final, depois dos três dias de escuridão, então meus irmãos, é isso, vamos confiar em Deus, pedir, e pedir persistentemente, com fé e com confiança, sabendo o Senhor está me ouvindo, na hora certa, Ele há de me atender, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, faz favor, não é criança também, birrenta, exija do Pai, hoje em dia tem umas crianças, dá chute na canela da mãe, já vi isso aí, imagina que no nosso tempo a gente fazia isso, levava um tapão no meio da cara, e voava do outro lado, mas hoje em dia, tem criança aí, que chuta a canela da mãe, xinga, briga para os cabelos, é isso, o negócio está complicado, tem que educar essa molecada aí, o negócio é que tem que educar, e tem que entrar no esquema, porque se faz isso com 4, 5 anos, 6 anos, quando tiver com 20, o que vai acontecer? Antífona do Cântico Evangélico, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Cântico Evangélico Benedictus, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso, na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, e nos havia de livrar de nossos inimigos, e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais, e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida, e tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O povo era no princípio, agora e sempre. Amém. Medito seja o Senhor Deus de Israel. Vamos para as preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor, e digamos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que nos pedem orações, e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco, e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, coloque suas intenções e geração diante de nosso Senhor. Senhor, escutai a nossa prece, todos, Senhor, escutai a nossa prece, pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo, em razão da sua fé, e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pelo fim da situação de guerra, e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, para que não caia sobre nós, nem a fome, nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, pela nossa cura física e espiritual, e pela nossa conversão, nós vos pedimos, Senhor, escutai a nossa prece, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos, possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz sobre o manto protetor de Nossa Senhora, queremos oferecer as dores e as boas ações desse dia ao Senhor, pelas mãos a Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores, amém, Senhor, nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna, amém, tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração da manhã e agora às seis e meia entrou no ar, então o exorcismo de São Miguel, olha, segunda-feira é dia das almas, às sete horas tem o terço das almas do purgatório, reze pelas almas do purgatório que elas precisam de você, se você puder vá até o cemitério, dá uma passadinha rápida ali, reza um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória, nas intenções, na intenção das almas e depois a mesma coisa, você reza nas intenções do Santo Padre, São Bento XVI, assim você consegue indulgência parcial para amenizar o sofrimento de pelo menos uma alma do purgatório, está certo? Então, socorrei as almas do purgatório, tenhamos compaixão das almas do purgatório, meio-dia estamos de volta com vocês ao vivo, coração do meio-dia, 10 para as 3 do Terço da Misericórdia, ao vivo, 18 horas, ao vivo, hora do Terço, obrigado por estarem conosco, um bom e santo dia a todos vocês, Deus nos abençoe, salve Maria puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, Senhor.